Cheguei em Sorocaba Que hoje é o dia do evento Lá no Retroid Vai ter o evento do lançamento do livro Mas antes eu tô indo pra uma entrevista E essa entrevista não vou falar aqui Porque tem que ser uma surpresa assim, bomba E eu espero que vocês gostem Tô bem feliz Ó aonde eu estou Ó o que eu tenho em mãos Vocês tem noção que é isso ou não? Olha quanta coisa sensacional Tô voltando agora Eu tô indo pro hotel, me arrumar, que vai ter o evento E tomara que dê uma galera Naquele evento lá, hein? E já tô no hotel pra poder Organizar as coisas, agora tem o evento Logo mais no fim da tarde E aqui, meu, tem quarto bacana Esse quarto tá bem legal Ele tem uma porta aqui, ó Olha que legal, tem uma sacadinha No meu quarto, eu gosto disso Que zona ser de Sorocaba, hein? Você conhece essa zona aqui de Sorocaba? Eu tô aqui Último andar de novo, o pessoal gosta de me deixar No último andar, viu? E como sempre, enquanto descansa e carrega pedra, né? Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou armar aqui, ó O conteúdo do Tokudok de amanhã Porque, né? Amanhã é amanhã, mas eu já acordo Já e já saio pra São Paulo de novo O negócio tá desse jeito frenético Então agora, enquanto eu espero esse tempo Esse tempo aí pra poder ir pro evento Bora programar a página do Tokudok Senão vocês ficam sem conteúdo de Tokusatsu Aí Sorocaba chega aí no Retroid Vocês não têm ideia do que lugar bacana que é lá dentro Vocês vão ver Demais Chega aí, chega aí Olha essa mesa aqui, sensacional O cara trouxe um artista que vai dar de brinde aqui no bar Vou mostrar pra vocês E a trilha? Vocês estão ouvindo a trilha? Vou chegar lá perto do som que você ouve a trilha Fim do evento e nós tá como? Com sono Fim da cidade em Sorocaba Eu tô aqui terminando a minha mala Então eu indo embora Agora eu vou pra São Paulo São Paulo tem coisa pra caramba pra fazer Hoje tem gravação em TV Vou encontrar com vários amigos Vou gravar coisas novas pra vocês aí no canal Cheguei E vou mostrar pra vocês onde é que eu tô agora Com quem que eu tô Vai vendo É só equipamento de TV, ó Ó Televisão, galera Ó Ó Ó Ó quem tá aqui Ó quem tá aqui, ó Yes Danilão Vindo do trabalho, Ultraman Vou me engrenhar agora na história Onde a gente tá? Onde a gente tá? Estamos nos estúdios da Play TV Não sei se vocês estão ligados Como é que funciona a televisão Eu tava contra a camiseta Agora eu pus a verde Porque é o seguinte Aqui tem um negócio Que chama chroma key Daí eu fico de verde E aí eu tô meio bronca Porque eu vim de verde na televisão Os caras falam Ó, tem que trocar a camiseta Ó, tá vendo? Eu meio que você some No fundo Porque esse verde aqui Depois vira Vira um fundo E volta então Pra São Paulo Agora acabei de sair De lá da Play TV Agora já tô aqui no hotel Eu vou organizar Minha vida aqui no hotel Pra poder agora Encontrar com mais pessoas Tem muita coisa A organizar ainda pra hoje Hoje é uma sexta-feira Eu vou lá encontrar Com o meu amigo Ricardo Cruz E vou encontrar Com o meu amigo Rafael lá do Jbox A gente vai gravar Olha eu no espelho ali A gente vai gravar Mais algumas coisas Pros canais E amanhã É o dia do evento Tá bem cansativo, tá? Não parece Mas eu tô com umas olheiras Cara Ó São Paulo aqui atrás Como eu falei pra vocês Sabe na casa de quem que eu tô? Nesse cara aqui, ó Aê Ricardo Cruz Tô todo descabelado Aê O Ricardo Cruz O Ricardo Cruz não tem horário Ele acordou agora Eu acho Não sei Eu vim aqui na casa dele Sabe pra quê? A gente vai gravar muita coisa A gente vai fazer aula de japonês Não, a gente vai só tomar um café E bater papo mesmo Isso aí Comer pão de queijo E vai comer pão de queijo E é isso aqui Tô aqui na casa do Ricardo Um abraço Põe a gente conversa Tchau Pera aí Quem faz? Isso, pega o livro aí Aê Acho que temos Acho que temos Olhei pro lugar errado Era pra cá É aqui, ó É aqui desse lado Eu sou campeão de tirar foto E sair assim, ó Olha as coisas que o Ricardo tem aqui Olha que livro sensacional Que o Ricardo ganhou Esse é muito bom Esse é um livro raro Lançado nos anos 60 Junto com a exibição de Ultraman A gente achou com Indiana Jones Isso aí E porra que é Não, mas o Ricardo tem umas coisas demais Olha esse livro Isso aqui não é oficial, né? Não, não é oficial Mas é licenciadinho Bonitinho Com a editora japonesa Todas as séries Metal Hero Em ordem Claro que é uma divertida Porque estamos falando De uma aplicação japonesa Aí tem isso aqui Acho que vocês nunca ouviram falar disso, né rapaziada? Isso aqui é um negócio Que passou no Japão Lá chama Tokusatsu Ah, tem uma enciclopédia De coisas coreanas De monstros, né? Tokusatsu coreano Coisas coreanas Monstros Tem umas coisas aqui Olha aqui, ó Liveman Shadow Moon Olha isso aqui do Jasper O que é isso aqui, cara? É uma coisa de brinquedos? O que é? Isso aqui? Isso, essa é uma Treblend de 85 Uma publicação da época E naquela época Você podia ir Nas lojas de brinquedos E encontrar esse tipo de coisa Olha só E vocês aqui comprando o Jasper da Glaslite Essas são bem legais Porque o formato, né? Elas são bem grandes Então o material gráfico é Bem legal Bonito mesmo Muito imagem bonita Olha essa capa Eu vou parar com essa capa Senão vai todo mundo chorar em casa E a contracapa? Metallic O que? O que que tem? Galera, pega o lenço aí Eu vou parar por aqui Senão vai todo mundo ter um infarto Visita A visita Agora vai Opa, demorou Se vocês não conhecem Esse cara aqui Mais 10 anos tentando E agora vai rolar uns negócios Que só vão saber Quando for pro ar Tchau Intercâmbio no Japão Em 1999 Eu fiz o terceiro colegial Lá no Japão Meu pai Pô, meu pai tem um papel Muito importante Bom dia Cidade cinza de São Paulo Eu tô aqui organizando A página do Facebook Pra que vocês não fiquem sem nada E eu vou descer Tomar um café Enquanto sobe as coisas E depois eu converso mais Porque hoje tem o evento Do Miss Não sei se eu tô mais Nervosinho Ou mais feliz Até rimou, né? Miss com feliz Fechei com feliz Olha aqui, ó Eeey Olha essa coleção toda Quero todos, hein? Ó Pegar um takezinho Dessas belezas Aqui, ó Ó Maravilha Aeroporto Cheguei em Salvador Cara, que dia mais surreal Assim Foi muito surreal Hoje foi o evento do Miss E foi muito louco Assim Muita gente Muita gente E muita recepção E um carinho tão grande Que eu não sei como falar Eu tô em Salvador Tá tarde Mas amanhã tem muita coisa legal Pra acontecer Amanhã eu já o evento Vou descansar Pra amanhã tá com energia Lindíssima Bom dia Salvador Olha só que lugar bacana Que eu tô Não sei se vocês conseguem ver Mas tem um mar aqui Fazia tempo que eu não vi o mar Que beleza Bom dia Vão tomar um café Que hoje tem evento em Salvador Mais uma vez É a maravilha de não esquecer a chave Eu já esqueci a chave de novo Eu tenho evento agora Os livros estão todos aqui Que eu vou vender em Salvador São esses amarelinhos Que você tá vendo aqui atrás E eu vou fazer o que agora Eu vou terminar de editar o vídeo Olha minha cara de sono Vou terminar de editar o vídeo Que eu quero soltar na terça-feira Que foi o vídeo de review do livro E tô aqui ó Programando a página Do Tokudok Para vocês Pra que vocês não fiquem sem conteúdo A gente faz o cara ficar plantado ali Se liga Não deixa ele plantado lá um tempão agora Olha a menina ali ó Deixei ele plantado Cara É lógico É aí a menina aqui ó Fiquei enrolado Enrolado Eu marquei 11 horas com ele E são 11 e 15 Ele Sua estrela Chegamos Aí ó Sala Walter da Silveira E café né Quem não gosta de café Pronto Tá aqui Estamos três unidos A gente veio pra organizar E a gente vai Esperar Organizar tudo Vocês não precisam ver isso Que é a parte chata Vocês vão ver o que começar O evento Tchau Entrando aqui na Na sala que vai ter A música As melhores músicas Traduzidas do Brasil Tô tocando aqui hoje Olha o palco Vou chegar lá no palco Pra vocês verem Olha que bacana Aí ó Grandão né Olha quanta gente Olha a luz Olha a luz Aí ó Daqui a pouco Esperamos esse lugar Cheio Venderam uma série E aí eles lutaram E conseguiram colocar na Cartoon Depois de muita tentativa Pra trazer o Dragon Ball Super Agora eu tô aqui Na Livraria Cultura De Salvador Olha as coisas que eu achei Box do Nacional Kit por 80 conto Esse é o volume 2 Da Focus Tem mais coisas aqui Se liga O cara tá me ajudando Ultraman tem aqui Filmes E aí o mais O que que tem aí Olha caramba Mebius cara E agora A maior surpresa Do universo Olha o que tem Aqui em Salvador O box do Ryukendo Perdido Perdido Eu tô aqui com o Rafael Rafael tem esse box Você recomenda? Recomendo Recomendo Tá bem legal O único problema É que tá incompleto Tá incompleto Essa é a parte Faltou vender tudo Mas tô com o Sato Sem Salvador E pra fechar a visita Na Livraria Cultura Tem aqui o dragão De Ryuk Aí ó Camin Rider Ryuk Bom dia Salvador O negócio foi tão intenso ontem Que eu acabei nem gravando nada No fim do dia Na noite Acabei de acordar Bora tomar um café E bora fazer o dia acontecer Que hoje ainda tem Muita coisa pra acontecer Café tomado Tudo acontecendo Tô aqui já fazendo Coisas da página Pra vocês E hoje a tarde Tem gravações Nem sei quantas gravações Com o Rafael Que a gente tem que aproveitar O nosso tempo E aí é embarcar De volta de novo Fim da tarde Já tô no avião De novo O negócio Tá aqui ó Correria total Então uma coisa Que eu não mostrei pra vocês ainda Quem foi nos eventos Reparou que eu tenho Uma mala do Ultraman Levando as coisas Aí ó Bem típica style Como é que foi o teu evento? O que você achou? Foi legal gente Acho que o povo Participou bastante Gostou E aí E você O que você achou Do evento de ontem? Porra curti pra caramba Eu acho que deu certo Deu certíssimo O pessoal até gostou Desse cara aqui Gostou Até que eu falei Antes que a gente Foi um negócio tão intenso Ontem que eu nem gravei A hora que acabou o evento Na hora que eu cheguei no hotel Só pra gravar o dia de manhã Eu também tava bem animado Teve aquele lance todo De animação E o pessoal gostou O povo gostou E eu gostei também De pessoas mais velhas Que apareceram no evento Fãs de Ultraman Spectraman Tá vendo? Ampliando os espaços O livro do Ultraman Está trazendo mais gente Para nós Comprei o livro Comprei o livro Comprei o livro Se liga na praia Aqui ó Salvador Olha a coleção de Rafael Um monte de chave Tem os robôs Tem esse robô de Jetman Muito antigão da época Lindezas E Kaiju E mais coisas guardadas E guardadas E guardadas Olha a quantidade de caixa Ele nem sabe Segundo ano Ele nem sabe O que que tem aqui Né Ana? Exatamente E aqui Ó Isso tá bonito hein E aqui os DVDs de Rafael Inclusive HS Ó Changeman Gaban Olha quanta coisa o menino tem Nem dá pra mostrar tudo Tem um monte de coisa Ó Gravando tudo aqui ó Luzes E o menino roubou meu colete Tá até minha irmã Saiu aqui atrás Saiu A gente fez um breve tour Com o Danilo Aqui pela cidade Mas ele gostou de falar Salvador Salvador é muito quente Eu não tô acostumado Com tanta quentura assim Mas eu tô gostando pra caramba Isso aqui tá me ajudando A cada minuto assim Acabaram as gravações Olha o naipe Tamo aqui tudo comendo E babando agora Aqui ó Canseira É porque se Gravar coisa pro YouTube É só gravar né Só ligar a câmera E gravar né Não gravar a câmera Aí acabou né Quando vai sair esses vídeos Se vão perguntar Não sabemos Não sabemos Um dia sai Um dia sai Aguarde e confia que sai Fim de tudo Acabou Tô indo embora Valeu Muito bom aqui Rafael Tchau Tchau Volte mais vezes Viu Volte mais vezes Por favor Não Bora pra leitura do avião Que meu amigo Rafael Que me deu Bora pra ler Mas tô aqui organizando Hoje já Terça-feira Dia 22 Hoje é dia do Sesc Em Piracicaba Eu tô aqui organizando isso Olha que bonitinho Onde eu vim agora Onde eu vim aqui Vim trazer o livro Na biblioteca de Pira Sim Entendeu Sou Piracicaba Esse é o meu livro Eu estou doando Pra biblioteca de Piracicaba É isso Olha que legal O livro vai ficar aqui Então a partir de agora Tá? Você que é de Pira Vem verificar E a próxima parada é onde? Rádio Educativa de Piracicaba Vou dar uma entrevista aqui Mais uma vez Tokusatsu em rádio Você não esperava, né? Ninguém eu esperava Muito obrigado pelo convite Mais uma vez, Marquinho Tô muito feliz de estar aqui É sempre bom voltar A Educativa sempre acolhe os filhos de Pira, né? E aqui tô eu mais uma vez Com um projeto totalmente diferente Que eu já tinha feito E tô eu aqui de novo Falando com você Sobre um outro tema Uma outra coisa que eu inventei Pra minha vida Aqui na Educativa E no Resgate de Novo Obrigado Eu sou formado em rádio e televisão E eu tenho formação de jornalismo Por tabela Porque eu trabalhei muito com isso Mas meu diploma Tá escrito em rádio e televisão Mas na minha carteira de trabalho Tá também em rádio e jornalismo Danilo, conta um pouquinho pra gente Dessa sua saga, né? Além desse projeto do livro Do canal Sua experiência mesmo Como jornalista Ou aí na rádio Na televisão Cara de sono, né? É, tô canseira Acabou a tour Ontem foi o último dia de tour Aqui em Piracicaba E agora fim Fim da tour Tô cansado Mas tô numa satisfação Que eu não consigo Explicar Foi um negócio muito legal Conhecer todo mundo Uma galera nos eventos Veio conversado E você vê as pessoas Tem cara E as pessoas Tem rosto E as pessoas São pessoas E isso talvez tenha sido A melhor parte De todos os eventos E todos os lugares Que eu passei E eu tô muito feliz Com essa tour Obrigado a todo mundo Que passou Que participou Que interagiu Que comprou o livro Que tirou foto Que mandou mensagem Eu tô exausto Mas eu tô tão feliz E eu nem sei como Agradecer vocês Tá? Obrigado por assistir esse vídeo Até o final Obrigado por tudo Que aconteceu Nesses dias de encontros E espero que role muito mais De verdade Que eu espero Abraço, gente